Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, na companhia aqui do meu amigo e editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira, que está de volta das férias, né Igor? É isso aí, Zé. Boa tarde a você, boa tarde a Jéssica, boa tarde a todos os internautas conectados aqui pelo Facebook no Diário da Manhã, no DMTV. E estamos aí, pré-temporada começando, agora já a Copa São Paulo já está dominando o noticiário, né? A garotada, principalmente a garotada daqui, né? Dos quatro times aqui estão mandando muito bem na Copa São Paulo, o Vila está jogando agora e os times profissionais se preparando aí para o Campeonato Goiânia. Boa tarde, Jéssica Reis. O que você está achando aí dos times goianos aí na Copa São Paulo? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal aí de casa. Estou um pouquinho rouca hoje devido a uma gripe, mas vamos perdoando aí que a gente vai analisar direitinho. Bom, eu estou achando essa participação desse ano muito boa. Os quatro times goianos, né? O Atlético, o Goiás, o Vila e o Trindade, conseguiram passar dessa primeira fase, principalmente eu dou um destaque maior para o Trindade, que ficou num grupo muito mais vício com o Grêmio, com o Bragantino, que inclusive tirou o Trindade o ano passado, mas é uma equipe que vem com investimento há uns três anos. Tem, inclusive, uma matéria no nosso site do Matheus Nogueira, que ele conta essa trajetória que o Trindade vem tendo para buscar mais recursos, não depender tanto de prefeitura, que a gente sabe como é o funcionamento de times do interior. Então, tem feito uma boa campanha e eu acho que pode surpreender muita gente. É, então é isso. Os quatro times goianos aí que estão disputando o campeonato estão classificados aí para a fase mata-mata. Vamos assistir aí os gols da última rodada aí de classificação. Aí o Vila Nova, né? O gol do Felipe. O Vila Nova que enfrentou o Ituano, né? Golhou o Ituano por 3x0 aí na última rodada. Era o time da casa, né? Era o time lá da cidade de Itu, que sediou o grupo do Vila. E esse Felipe a gente pode, eu acho que a diretoria poderia ficar um pouco mais de olho nele. O Anderson também, né? Que fez os dois gols aí. Sim, o Felipe em três jogos, três gols, camisa 9 aí, talvez, quem sabe, suba para o profissional. É, tá dando cartão de visitas aí. Felipe e o Anderson. Aí o Goiás. Goiás que bateu aí a equipe do Flamengo por dois, Flamengo de São Paulo aí, por 2x1. Isso de virada, né? Lá na cidade de Osasco. Gol de Rafael e Tales. Tales que, inclusive, já tem a passagem pelo profissional, né? Ano passado foi bem utilizado pelo Hélio dos Anjos, principalmente na reta final da Série B, fez até gols. Já é um jogador que tem muita rodagem, né? Muito rodagem. O time esmeraldino. Inclusive, ele é o capitão, né? Tá empilhando gols aí na Copa São Paulo, né? Com certeza, velho. Olha o goleirão do Atlético, hein? Lamentar. Quase que o atacante escorrega na hora de fazer o gol lá também, você viu? Também que não fez falta, né? O Christian marcou três vezes. E Alisson e Pablo aí completaram a goleada de 5x2 do Atlético. Precisava vencer aí para classificar. Vencer o Tupan, que também era um time da casa, né? Também era o time que sediava o grupo do Atlético. Os times goianos fazendo muito bonito mesmo, né? É, o Goiás classificou com sete pontos, né? Duas vitórias e um empate. Enquanto o Vila Nova venceu todos os jogos. E não sofreu nenhum gol, né? Se eu não me engano, né? Não, não sofreu nenhum gol até o momento. Está 100% a defesa do Vila. E o goleiro do Goiás já sofreu apenas um gol também. Exatamente. Vem se destacando muito também o goleiro do Goiás. Tem apenas 1,83m, né? O Atlético também classificou com sete pontos, né? O Atlético com sete pontos. E o Goiás vai enfrentar o Trindade, né? A gente falou aqui do Trindade. Infelizmente, acabou casando aí esse confronto na próxima fase. E é um jogo só. Mata-mata, Goiás versus Trindade. O que vocês estão esperando aí pra essa partida? Eu acho que vai ser um jogão. Porque, como eu já falei do Trindade, eu sou meio suspeita pra falar do Trindade. Estou achando um trabalho muito bacana da diretoria. Eu esqueci de mencionar anteriormente que essa fase de dar mais notoriedade, de dar mais atenção pra base, que eu acho que é um trabalho que tem que ser feito por todos os clubes, tem dado certo. Inclusive, eu acho que foi o ano passado, vendeu o Galeno pro Porto. Então, e conseguiu mais recursos, tá captando jogadores. E eu acho que é uma pena. Um dos dois vai ter que sair. Mas eu acho que vai ser um bom confronto. É, com certeza. É um confronto caseiro. Já tem a rivalidade, né? Os dois times se conhecem do Campeonato Goiano, das categorias de base daqui. O Trindade é um time que sempre chega, né? Foi campeão sub-19 goiano no ano passado. É um time que já teve a experiência de disputar a Copa São Paulo também no ano passado. E vai crescendo cada vez mais, né? Como a Jéssica falou. É um confronto que acaba que o Goiás leva um pouco de favoritismo por ter uma estrutura maior, por ter mais com o que trabalhar. Só que o Trindade também não vem deixando muito a desejar, né? Vem, inclusive, nos jogos aqui dos Campeonatos Goianos, sub-19, até mesmo sub-17, vem acirrando muito esses duelos, né? São duelos, são jogos cada vez mais equilibrados. Então, vai ser um jogo duro. Tem um componente da rivalidade. E, por um lado, é ruim. Porque um vai ser eliminado. Por outro lado, a gente sabe que pelo menos um deles vai garantir vaga aí pra próxima fase. É, pelo menos um goiano aí vai ter vaga pra próxima fase. Vai ser garantido. E o Vila Nova tá jogando nesse exato momento, né, Igor? É, 25 minutos aí do primeiro tempo, o jogo tá 0x0. O Vila Nova e Primavera de São Paulo, que é de Indaiatuba, que é o Primavera tá jogando em casa, né? E isso é até curioso, né? Porque, geralmente, quem fica em primeiro, no grupo, como o Vila Nova ficou, ele permanece em casa. Ele permanece jogando na sua sede inicial, né? O Vila Nova tava jogando em Itu, foi o primeiro do grupo. O Ituano, nem foi o Ituano que foi o segundo. Mas o Vila Nova, mesmo sendo o primeiro, teve que ir pra Indaiatuba, porque o Primavera se classificou em segundo, permaneceu em casa. Foi um pouco incoerente isso, né? Mas a Federação Paulista, talvez por questões de logística, né? Pra manter o Primavera, pra ter mais interesse de público, né? Da cidade. Manteve o jogo. Então, o Vila Nova acabou sendo prejudicado nisso, né? Porque, mesmo sendo o primeiro do grupo, teve que sair da sua sede. E se deslocar, né? E se deslocar até Indaiatuba, até enfrentando o time da casa. E enfrentando a Primavera, por enquanto, tá 0x0. O pessoal tá participando aqui no Facebook. O Júlio Prats mandou uma mensagem aqui, falou Grande Goiás. José Newton tá fazendo uma pergunta aqui, tá perguntando se o Vila contratou o Walter. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Luiz Tomazetti, primeira vez que eu vejo o programa, seria bom se ele fosse apresentado sempre. Parabéns. Então, o programa ele é apresentado todas as quintas, às 16 horas aqui no DMTV, no Facebook e também no YouTube. Todas as quintas-feiras, o Esporte na Rede tá sendo apresentado aqui no Facebook. Vamos falar, então, do Atlético. O Atlético vai enfrentar o Boa Vista, do Rio de Janeiro, hoje, às 19 horas. É um time carioca aí, não vejo tanta tradição aí nas categorias de base, do Boa Vista. Acho que dá pro dragãozinho aí passar, né? Tanto o Vila quanto o Atlético tem chances mais claras de conseguir ultrapassar essa, pra próxima fase. É muito difícil fazer prognóstico, né? De base, né? Você falou a questão de tradição, mas, às vezes, a Copa São Paulo tem muitas surpresas, né? Porque são todos garotos querendo um lugar ao sol, né? No mundo do futebol. E, às vezes, um time que não é muito conhecido, acaba avançando, né? Exemplo do Paulista, ano passado, foi semifinalista, iria pra final, mas acabou tendo aquele problema do jogador irregular, né? E acabou indo batatar, se não me engano, algum time assim. Times pequenos, né? Do interior de São Paulo, e acabam avançando. Mas, assim, pela tradição, realmente, o Boa Vista, eu nunca ouvi falar de alguma tradição na base. Por exemplo, o Madureira, a gente sabe que revelou o Léo Lima, Souza, até passagens de grandes jogadores passando pelo Madureira. Boa Vista, a gente não ouve muito falar, né? É o time mais recente lá no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que, às vezes, tem um empresário ali que investe, né? A gente não sabe como é que tá. E a questão também de um jogo só é que, às vezes, de uma falha, os garotos são novos. Então, tem aquela pressão maior de querer mostrar que realmente sabe jogar futebol. E aí, um errinho pode dar a zebra, né? Às vezes, começa o jogo aí tomando um gol, né? E desequilibra tudo. Como aconteceu com o Goiás, que tomou o gol no primeiro minuto do jogo de ontem, né? Acho que foi ontem mesmo. Foi, mas conseguiu reverter. Conseguiu reverter. Teve essa um pouco de maturidade pra conseguir reverter. Mas nem todos os casos são dessa maneira. É, o Arthur Magalhães, da Rádio 730, divulgou aí hoje que quatro jogadores do Atlético aí já estão certos para o elenco profissional aí na temporada 2018. É o goleiro Lucas, de 19 anos. É o volante Zé Augusto, de 19 anos também. O meio-campista Pablo. E o atacante Christian. O Christian tem 17 anos de idade aí que fez três gols aí na última partida do Atlético. É, dificilmente esses jogadores vão atuar logo de cara, né? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, do Luiz Fernando, né? Que foi a grande revelação do Atlético nessas últimas temporadas. O Luiz Fernando, ele subiu em 2014. No ano que ele subiu, ele praticamente não jogou. Praticamente não atuou. Foi mais compondo o elenco e tal. 2015, a mesma coisa. Já em 2016, ele já teve mais importância na Série B. Foi entrando em todos os jogos. Se tornou o talismã do Atlético, né? Justamente por causa disso, porque ele entrava e fazia os gols. E aí, em 2017, ele se consolidou. Se consolidou, se destacou. Foi o artilheiro do Atlético na Série A. E foi negociado com o Botafogo. Eu creio que esses jogadores aqui, eles não vão chegar e já vão atuar assim no profissional do Atlético. Eles vão levar um tempo ainda de maturação. Mas, quem sabe, podem ser aí joias a serem lapidadas. E daqui a três anos, a gente possa ouvir falar mais do Lucas, do Zé Augusto, do Pablo e também do Christian. Até porque tem uma diferença muito grande entre a base e o profissional. Então, leva um pouquinho de tempo mesmo, alguns anos, até que esses jogadores estejam realmente prontos para disputar uma partida profissional. E o Trindade conseguiu um resultado muito surpreendente aí contra o Grêmio, né? Inclusive, jogou muito melhor do que o Grêmio. Acabou empatando. Teve chance de conseguir a vitória, inclusive. E se o Trindade passar pelo Goiás, deve enfrentar aí a equipe gaúcha na próxima fase. E vamos falar agora do futebol profissional. Uma notícia aí que acabou abalando um pouco aí. O Vila Nova já tinha perdido aí o Alain Mineiro, né? Que é o camisa 10 do time. É a grande estrela. Foi contratado o Sérgio Mota, que a gente falou bem dele aqui. Jogou bem. Começou a carreira no São Paulo. Atuou pelo Luverdense na última temporada. E o Sérgio Mota acabou aí deixando o Vila Nova. E vai defender aí o Zeyang da China. Infelizmente, uma notícia muito ruim aí para o Vila, né? É, mal chegou, né? Fez apenas a pré-temporada aí. Nem tinha assinado o contrato. Então, não tinha nada que prendesse ele ao Vila Nova. Não tinha sequer saído no BID, né? Da CBF. E é um problema para o Vila, né? Porque é um setor importante do time, né? O meio campo. Ele era para ser o cara do time, digamos assim, né? Pelo menos um dos principais jogadores nesse começo, né? Que semana que vem já tem estreia do Campeonato Goiano. No fim de semana que vem já tem clássico com o Goiás. E você ser pego de surpresa, assim, de um dia para o outro. Perder uma peça importante há menos de uma semana da estreia do Goiano. E você correr agora no mercado para substituir essa peça vai ser muito complicado. O elenco do Vila está muito enxuto. O Vila perdeu as suas principais peças do time que fez uma boa campanha na Série B no ano passado. E o Vila, acima de tudo, tem muito pouco orçamento. O orçamento do Vila é muito enxuto. As receitas do Vila são muito escassas. Então vai ser muito complicado o Vila arrumar o time para começar a temporada. Não está fácil a Vila do Tigrão, não. E aí, Jéssica, o Mota aí? É uma grande perca, eu também concordo. O Vila Nova que tem esse problema, infelizmente tem esse problema. A receita é muito baixa, né? Se for comparada. Quanto foi a contratação, Zé? O Sérgio Mota, se eu não estou enganado, recebeu uma proposta aí em reais, em torno de 300 mil. E ele no Vila recebia 30 mil reais. O Vila, infelizmente, não tem condição alguma de competir com um clube que paga 300 mil para um jogador. Como você falou, receberia 30 mil. Se você for ver, o Ricardo Goulart, ele recebe 3 milhões de reais na China. O mercado chinês é voraz. O Palmeiras tentou trazer ele. Ele, inclusive, tem interesse de jogar no futebol brasileiro nesse ano, né? Para pleitear uma vaga aí na seleção brasileira. Mas é complicado, porque imagina, 3 milhões de reais aí, um jogador que não é um craque, né? Um jogador, um bom jogador brasileiro, mas que, inclusive, não é nem jogador de seleção brasileiro. Então, você é um jogador de 28 anos, recebendo 30 mil reais aqui no futebol brasileiro e recebe uma proposta de 300 mil. O cara nem pensa, ele já vai sabendo que ali, financeiramente, é muito melhor para ele. Apesar de que a visibilidade lá talvez seja bem menor do que o Vila aqui, por exemplo. Talvez, se destacando nos jogos aqui, teria uma notoriedade maior. Mas o financeiro fala muito alto e ele aí sai do Vila. Para aproveitar e continuar falando do Vila Nova, o rapaz aqui que perguntou se o Walter vem ou não para o Vila. Qual que é a informação que você tem aí, Igor? Está praticamente descartado, né? Porque o Walter tem um valor de mercado muito acima. Ele tem um contrato ainda vigente com o Porto até metade de 2019, metade do ano que vem. Então, não seria tão simples assim. O Walter é um jogador que perdeu a credibilidade dele. Está perdendo a cada temporada que passa, ele vai perdendo a credibilidade dele. Por questões físicas, questões até de comprometimento também. E o Vila tem uma realidade financeira muito distante da qual tem o Walter. A diretoria do Vila, por meio do presidente Ecival Martins, meio que tentou sondar uma situação, né? Conversar com o Walter, ver se teria como fazer uma parceria com o Porto. O Ecival foi na casa dele aqui em Goiânia para negociar, né? Para negociar, para sondar, mas está muito fora da realidade. Qual será o destino do Walter? Não sei, porque ele tem um valor que hoje ele não está valendo nem 10% do que seria. Que seria mais de 200 mil por mês, que é o contrato dele. 100 mil euros lá no Porto. Então, seria quase 300 mil, né? Para negociar. No Atlético, ele já estava recebendo menos do que isso, né? Ele aceitou, entre aspas, receber menos do que isso. Mas o Walter, ele teria, para continuar a carreira dele, ele teria que abaixar o valor de mercado dele e aumentar o nível de comprometimento e provar nessa temporada que o Walter já tem quase 30 anos, tem 28. E desde que ele explodiu no Goiás, em 2012, 2013, já são 5 anos em que ele está lá, sua ladeira abaixo. É. Fluminense, Goiás de novo. Não falo nem pelos clubes, mas pelo desempenho que ele teve nos clubes, né? Realmente, o valor de mercado do Walter vem caindo aí drasticamente. Porque em todos esses clubes que ele passou, ele veio acumulando passagens fracas. Não só pelos clubes. Ano passado, a passagem no Atlético dele foi praticamente pífia, né? Pelo que foi depositado de expectativa nele. É. O Vila, continuando falando do Vila Nova, contratou aí, finalmente, um goleiro, né? O Vila estava sem goleiro, ia começar aí, não sei se ainda vai começar a temporada com o goleiro das categorias de base, mas o Vila contratou o Matheus Pazinato, de 25 anos aí. Era jogador do 15 de Piracicaba. Também trouxe de volta o Matheus Kaiser, que estava no Anápolis, né? O Matheus Kaiser, que estava no Anápolis e retornou ao Vila Nova. Conhece esse jogador? Não, eu não conheço, mas eu vi boas referências dele. Desse Matheus Pazinato, teve uma boa passagem no 15 de Piracicaba. Mas, realmente, eu nunca vi ele jogar. Dizem que é até um bom pegador de pênaltis, que tem isso no histórico. E é um jogador jovem, né? Então, isso pode ser... Ele vê o Vila como um desafio na carreira, né? Então, o Vila vai apostar nisso, né? Esse ano, né? Dois goleiros jovens. O Vila que apostou nos últimos anos em goleiros um pouco mais rodados, um pouco mais experientes. Quem sabe aí um jovem para dar até um retorno para o Vila, né? Igor, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. É um goleiro jovem. O Vila tem goleiro da base também, que, inclusive, o João Paulo trouxe essa informação para a gente no programa passado. Falou que o Vila iria começar o campeonato com ele. Será que não seria uma questão de investir nesse jogador, já que são novos também? Talvez um valor até maior do que o que pagam, provavelmente maior do que pagam para o menino da base. E aí? É, a gente aqui no estado de Goiás, a gente vive... Acho que não só em Goiás, como no Brasil inteiro. A gente vive um dilema de confiança, né? Às vezes os times não têm confiança nos garotos da base, né? E ainda mais o goleiro, que é uma posição extremamente de confiança, né? Talvez a posição que o treinador, que a diretoria e até o torcedor é a posição que o cara precisa ter mais confiança para jogar. Porque se o cara não tiver a confiança, ele não joga, né? Então, eu não sei. É uma questão delicada, né? Também, eu vi alguns jogos do Campeonato Goiânia do Sub-19 ano passado, e o Vila alternava os dois goleiros. Agora até me falha a memória, o nome deles, mas eram bons goleiros. Assim, na base eles estavam demonstrando boas coisas. Se não me engano, o nome de um era Thalisson, que é um bom goleiro do Sub-19 do Vila. Mas é complicado, né? É uma posição de confiança. Não sei se... Às vezes você coloca um menino lá de 18, 19 anos e o menino se queima, né? Então, o menino falha uma vez... Pressão também, né? Grande. É, o jogo do Vila aí permanece 0x0 aí na Copa São Paulo. Vamos falar do Atlético. O Atlético perdeu o zagueirão e o Gilvan, né? Fez até uma boa temporada aí no fim de 2017. O Gilvan foi muito bem no Atlético. Acabou deixando o clube aí. O Atlético contratou o zagueiro René Santos. Estava no Vitória. Alguém conhece esse jogador? Bom jogador? Já ouvi falar, assim como o Igor falou, tem algumas boas referências. Mas eu acho que pra suprir, não sei se é um jogador que supriria essa ida do Gilvan. Gilvan que tava fazendo um bom par ali com o William Alves. Eu gosto desse William Alves. O William Alves é um bom jogador. Os dois estavam jogando muito bem. Formaram uma dupla boa, consistente. Então, é uma aposta que... É, vamos ver, né? É, tem o Atlético que tá apostando muito no Hugo Gomes, né? Que veio da base do São Paulo, veio por empréstimo. Falam que é um zagueiro muito técnico também, né? Então, talvez o René dispute uma vaga aí com o Hugo Gomes. Mas, assim, esse começo de temporada tá difícil pros três times da capital. Porque, principalmente pra Vila e Atlético, né? O Goiás até que não, porque o Goiás fez uma temporada muito ruim, né? O Atlético também. Só que o Atlético foi se acertando ao longo. No finalzinho da Série A, ele foi já se acertando. Ao contrário do Goiás, né? Que o Goiás foi se despedaçando até a última rodada, né? Quase que caiu. E tanto o Vila como o Atlético perderam peças fundamentais. E estão encontrando muita dificuldade pra repor essas peças. O Goiás, idem. O Goiás não chegou a perder peças fundamentais, mas também tá encontrando muitas dificuldades no mercado. Então, eu prevejo, assim, esse começo de temporada, ainda mais que a temporada vai começar praticamente duas semanas mais cedo, né? Semana que vem já tem... Por causa da Copa do Mundo. Por causa da Copa do Mundo. Semana que vem já tem a estreia do Goiano. Então, eu creio que os três times daqui vão encontrar muitas dificuldades pra ajustar os times ao longo da temporada. O Goiás tá contratando a Rudo, né? O Goiás contratou aí com o meio-campista Giovanni, de 23 anos. Ele jogou essa temporada pelo Náutico. Ele fez parte ali do elenco. Do Corinthians, foi campeão mundial. Não lembro desse jogador fazendo parte ali do... Era da base do Corinthians. É, 2012. Não chegou nem a jogar. Outro jogador, esse eu conheço mais, o Alex Silva, do Atlético Mineiro. 23 anos, também acertou aí com o Goiás. O Goiás só tinha o Saavedra, né? No lateral direito. Tinha o Tony, tinha os jogadores... Se não me engano, tem seis jogadores agora com esse lateral direito. O Goiás que tá com um elenco muito cheio, né? Muito cheio. O discurso da diretoria era que não seria dessa maneira, seria um elenco mais... Isso, pontuais. Isso, pontuais. E até o momento não é isso que a gente tá vendo. Contratou também o Kaique Sá, lateral direito aí, do Vitória, da Bahia, também foi rebaixado. É, essa posição que vem dando muitos problemas pro Goiás, né? Eu, sinceramente, nem lembro qual foi o último lateral direito que deixou saudades na torcida. Talvez o Vitor, né? Porque assim, lateral é uma posição muito crítica, né? No Goiás, porque veio testando vários jogadores anos e anos e nenhum deu conta do recado, né? Tanto que ano passado, tava improvisando o Pedro Bambu, que acho que se acertou no máximo cinco cruzamentos na carreira dele, já tá estourando de bom, né? Então, é uma posição bem crítica. É, outro atleta que foi contratado pelo Goiás foi o meio-campista Maranhão. Nós falamos aqui no último programa, esse jogador que destacou na Chapecoense, tava jogando no Fluminense. Foi contratado aí, joga pelo lado de campo. Dá uma velocidade maior pro time, né? É, acho uma boa contratação. O Maranhão jogou bem na Chapecoense. É, ele vai... ele joga na mesma faixa de campo do Carlos Eduardo, né? Havia uma expectativa da negociação do Carlos Eduardo, né? E, por enquanto, não se concretizou. Então, se o Carlos Eduardo continuar, eu creio que o Maranhão vai ser um reserva dele ou vai disputar a posição com ele. Se, por acaso, o Carlos Eduardo for negociado, que a essa altura já é um pouco mais difícil, né? Porque a janela europeia já tá indo embora e o mercado nacional parece que não tem tanta coisa assim pelos valores que o Goiás quer, né? Que o Goiás... o São Paulo até sondou o Carlos Eduardo, mas o Goiás tá jogando acima dos 10 milhões e não sei se vai dar negócio. Então, parecido com o Luiz Fernando ali, né? O valor de mercado. Foi um pouco complicada a negociação com o Luiz Fernando. O Botafogo teve que investir 2 milhões e meio, mais o porcentagem, 40% do passe do Vinicius Tank e do Fernandes. O time brasileiro não investe uma grana dessa numa aposta. É, porque às vezes nem vale, né? Porque há uma diferença muito grande do investimento, porque às vezes esse valor por um time de médio porte da Europa é uma aposta que vale a pena, né? Agora, por um time brasileiro, o time brasileiro não vai fazer uma aposta a esse preço de 10 milhões. Se um time brasileiro for contratar um jogador a esse preço, vai querer um jogador pra resolver, como o São Paulo contratou o Diego Souza, por exemplo, por esse preço. Uma certeza, né? Em time brasileiro também, falta planejamento. Eles preferem gastar dinheiro num jogador de 32 anos do que contratar um de 20, 23 e fazer dinheiro futuramente. Então, falta muito planejamento nos times brasileiros. Após uma disputa aí que houve mais de 9 milhões de votos ao redor do mundo, a UEFA divulgou aí a seleção de 2017. A seleção mundial aí. E o Neymar ficou de fora. A seleção conta com o Buffon no gol. Daniel Alves, Sérgio Ramos, Chielline e Marcelo. Ou seja, Daniel Alves e Marcelo, somente esses dois brasileiros. De Bruyne, Kroos, Modric e Hazard. Cristiano Ronaldo e Mestre. Foi justo essa... Ah, não, né? Mas não dá pra levar muito a sério, né? É até estranho, né? Por votação popular, o Neymar ficou fora. 9 milhões de votos. Mas o Neymar sofre esse dilema, né? Tem muita gente que ama demais. Muita gente que odeia. E tem muita gente que odeia. Mas eu acho estranho, né? Talvez assim... Não sei se tinha uma coisa fixa do sistema tático. Porque aqui é que o sistema tático que a gente observa aqui é o 4-4-2, né? Ou seja, se for destinado a apenas dois atacantes, e aí não tem conversa, né? Cristiano Ronaldo e Mestre, né? Mas se for pra flexibilizar esse esquema tático aqui... Mas tem o Hazard ali, o Hazard... É, mas ele foi colocado como meia, né? É, eu na verdade tiraria ele e colocaria o Neymar e iria com 4-4-3. Mas vamos lembrar aqui que o Charles foi campeão inglês e o Hazard comeu a bola. Jogou demais da conta o Hazard. Ah, mas não há nível de comparação, assim, eu acho. Eu também concordo. Eu acho que o Neymar é bem superior. E fez uma boa temporada também, né? Tanto por Barcelona quanto esse comecinho aqui pelo PSG. Tanto que na eleição da FIFA mesmo, né? Entrou o Neymar, Mestre e o Cristiano Ronaldo, os três na frente. É, uma polêmica, né? 9 milhões de votos. Na verdade, foi 8 milhões... 8 milhões e 800 mil votos. E o Neymar acabou ficando de fora. O Neymar que tem uma popularidade muito grande na África, né? Sempre quando tem essas votações aí de melhor do mundo, os técnicos africanos, jornalistas africanos, sempre votam no Neymar. A maior porcentagem de votos do Neymar é sempre ali no continente africano. Muito interessante. E o São Paulo acertou a contratação do Diego Souza, que estava no esporte, né? Nós falamos. E também do Anderson Martins aí, que deixou o Vasco. Duas boas contratações pro São Paulo, que não vai disputar a Libertadores. Mas vamos ver se finalmente o São Paulo ganha a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que tá pagando muito bem aí em 2018. Vai ser a maior premiação. E o São Paulo vai com tudo aí nessa competição. Realmente, duas boas contratações. O Diego Souza, eu acho que vem pra ficar no lugar do Lucas Prato. Vestiu a nova, inclusive. Exatamente, vestiu a nova. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho que tem um bom chute. Ele pode jogar também ali no meio. Talvez tenha alguma necessidade pra essa função. Então, pode deslocá-lo pra lá. Ele tá falando também em questão de Copa do Mundo. Não sei se tem uma vaguinha pra ele, mas quem sabe agora no São Paulo, que é um time maior, ele consiga, né? O problema maior que eu acho do jogador é que ele oscila muito. Às vezes ele faz ótimas partidas, marca gols e em outras some. E ele é muito instável emocionalmente também, né? Sim, muito. Aceita provocação, leva muitos cartões, indisciplinado. Exatamente. Eu vejo pra um outro lado. O Diego Souza, na minha opinião, ele tem mais possibilidade de chegar na seleção brasileira, tanto que ele conseguiu chegar jogando pelo esporte, do que no São Paulo. Porque no esporte, a gente só fica sabendo das coisas boas que ele faz. O Diego Souza, quando jogava no Vasco ou no Palmeiras, todo mundo falava, o Diego Souza é vagalume. Ele fazia 10 partidas abaixo da média, em uma ele arrebentava. Quando ele joga no esporte e ele arrebenta, em uma partida a gente fala, nossa, o Diego Souza tá jogando demais. Mas quando ele joga mal, a imprensa nacional não fala, nossa, o Diego Souza tá jogando mal. Porque ninguém liga pro esporte. Na verdade, seja dita. Então, eu acho que o Diego Souza não vai pra Copa do Mundo. O brasileiro aqui, ele diminui muito o futebol do Roberto Firmino, que tem números muito bons na Inglaterra e no Liverpool. Então, eu acho que o Diego Souza vai mostrar o futebol dele. É um jogador muito bom. Como a Jéssica disse, ele alterna aí bons jogos com jogos bem fracos. Mas é uma boa contratação pro São Paulo. Mas seleção brasileira, eu acho que pode esquecer. O que você acha? Ah, ele tem uma vaga ainda, né? No ataque. O ataque tá muito indefinido. Tanto que ele pode cumprir várias funções, tanto no ataque quanto no meio de campo, né? Isso pode ser alguma coisa que vá ao favor dele, né? Hoje ele corre por fora. Mas chance ele tem ainda, né? O grupo tem algumas vagas ali que não estão fechadas. Pro banco de reservas, principalmente da seleção. O time titular tá praticamente fechado. Agora, algumas vagas ali, principalmente no meio de campo, uma vaga na zaga e uma vaga no ataque, acho que essas três vagas ainda estão abertas. Ele busca tanto uma vaga, ele pode ser uma vaga tanto no meio quanto no ataque. É, falando em vaga assegurada, esse jogador aqui tá garantido, né? Se não machucar, Felipe Coutinho acertou aí com o Barcelona por 633 milhões de reais. Cerca de 163 milhões de euros. O jogador estava no Liverpool. Vamos assistir aí o vídeo aí que o Barcelona TV divulgou. É, o Felipe Coutinho é o segundo atleta mais caro da história do futebol mundial. Só fica atrás do Neymar. Os brasileiros em alta, né? Os brasileiros em alta no mercado. Quem diria que a vida após o 7x1, né? Pro futebol brasileiro. Que teve uma imagem muito desgastada, né? Depois desse trágico evento. E aí o Felipe Coutinho, que poderia estar em 2014, mas o Filipão fechou os olhos pra ele. E agora tá na crista da onda aí. Pra mim, acho que vai arrebentar no Barcelona. Joga demais. O Barcelona fazendo contratações, como sempre, né? Muito boas. Eu acho que é o ano do menino. Vocês lembram quem que era o meio campista na Copa de 2014? Oscar, né? Que subiu. Oscar. O Oscar tá jogando na China. Bernard entrou no 7x1. Como é que você compara um jogador como o Felipe Coutinho no Oscar e no Bernard? Exatamente. Então faltou critério, né? E o Felipe Coutinho já tava se destacando no Liverpool, né? Já tinha... Já tava começando a se destacar. Ele começou a se destacar, lógico, no Vasco, né? Mas depois lá em 3 de Milão não conseguiu jogar. Mas em Barcelona mesmo ele já começou a se destacar no espanhol. No espanhol ele já começou a jogar muito. Ele começou a ser especulado. Fora o Hulk, né? Que tinha em 2014 também, né? Fora o Hulk. É, aquela seleção ali. Houve uma falha de critério aí, né? Claro, evidente. É, foi trágico. Em 2014 com o Filipão. E eu acho que ele vai arrebentar no Barcelona, viu? O estilo dele. Que ele é muito versátil, né? Ele pode jogar como um meia centralizado ou um ponto aberto. Onde o Neymar fazia? Sim. Ou pode fazer até um meia ali, né? Pode fazer a posição ali do Rakitic, por exemplo. Com o Paulinho avançando. Então tem tudo pra dar certo. O Felipe Coutinho é uma espécie de Robin que joga pro lado esquerdo. Ele puxou pra direita, meu amigo. Pode sair comemorando que é gol. Finaliza muito bem, né? O que é isso? Finaliza demais. E o Barcelona também contratou o Mina. Zagueirão aí do Palmeiras. Finalmente acertou. Já tava acertado, na verdade, né? Mas o Barcelona aí precisando de um zagueiro. Acabou adiantando aí mais uma grana aí pro Palmeiras. Pra levar a partir de agora aí já o zagueirão Mina. Boa contratação também, Jéssica e Igor? Na minha opinião, sim. O Mina, que veio pro... Na verdade, assim, o lucro foi pra todo mundo. Eu vejo isso como pra todo mundo. Por quê? O Palmeiras não desembolsou dinheiro na contratação dele. O que se fala é que houve uma parceria entre o Barcelona e o Palmeiras e que o Palmeiras seria uma espécie de estágio pro Mina, né? Um trampolino. Isso. E jogou muito bem. É um zagueiro que sai muito bem. O único problema que eu vejo nele é as avançadas. Eu acho que às vezes ele avança muito e deixa a parte defensiva meio instável. Deixa mais aberta. Essa é a síndrome de Davi Luiz, né? Sim. Eu acho que esse é um dos problemas dele. Mas tem um bom cabeceio. Tanto pra defesa quanto pra fazer gols. A gente viu aí ele, inclusive, nas dancinhas, né? Dancinha. Ah, não. Isso aí ele é o craque, né? Ele acha que ele dança mais do que joga, inclusive. Então, eu vejo como um bom negócio e é novo, né? Na minha opinião, não vai chegar jogando lá no Barcelona. Chegar? Eu acho que não. Ah, não sei. Tem uma concorrência ali, né? Tem o Titi, o Piquet, né? É bem complicado, né? Que eu ouvi falar que tem uma conversa ali do Manchester City tentando levar o Titi, talvez. O Piquet é lento demais, né? Se o Piquet é tradicional lá, né? Se o Minas não vai... Não, o Piquet... Eles vão colocar aí no banco. Mas se o Minas sair jogando e deixar o Piquet sozinho lá atrás, o Barcelona tá enrolado. E o Barcelona gosta de jogar com essa linha adiantada, né? E a questão é que a gente raramente vê um cara que joga aqui na América do Sul, chegando lá na Europa como titular. Até o Neymar foi banco. Sim, tem esse período de adaptação, até porque o futebol é diferente, são estilos diferentes. Então, eu acho que ele vai passar por esse período ainda de maturação, até chegar no ponto certinho. Mas daqui a um tempo ele é titular. Para quem tinha aquele zagueiro, um branquelão alto, que tá no Celtic, como é que é o nome dele? Era reserva do Barcelona no ano passado? Era de um time menor da Espanha? Era um jogador horroroso. Agora você tem um Mina no banco... É, porque sempre tem contusões, cartões... Então, assim, é importante. Ele tem o estilo técnico, né? Que é o que o Barcelona gosta também, né? De sair jogando com poste de bola e tal. Mas como a Jéssica falou, ele vai ter que tomar esse cuidado. Até pelo time do Barcelona já ter essa característica de volantes que jogam. Então, preferencialmente, o Mina não vai ter toda essa liberdade de sair jogando, de desigualnecer a defesa. Porque, geralmente, ele faz isso porque, às vezes, o Palmeiras, que, por exemplo, tinha um Felipe Melo, que é um volante que não tem tanta qualidade técnica, assim, para sair jogando. Então, Mina e tal. Mas agora não. Agora ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que sair jogando só. Mas ele não vai poder avançar tanto assim, né? É, o zagueiro que eu tava falando é o Mathieu. Aquele horroroso. E o Vasco da Gama também ganhou um dinheirinho aí com a venda do Felipe Continho. 15 milhões. Tá bom, né? Tá muito mal financeiramente, né? Se desfazendo aí de alguns jogadores. O Anderson Martins, o Madson. Três meses de salário atrasado. A folha do Vasco é de 5 milhões de reais. Esses 15 milhões aí conseguem... Foi a conta certinha. Foi na conta. Mas, se eu não tô enganado, é cerca de um mês aí pra cair, pra pingar o dinheiro na conta do Vasco. Quem deve receber esse dinheiro já é o próximo presidente, o Júlio Branco, que deve assumir no dia 16 de janeiro. Acho que é só isso mesmo, hein? Estamos encerrando aqui mais um programa Esporte na Rede. Uma boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Igor. E boa tarde pro pessoal aí de casa também. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, todo o pessoal de casa. Semana que vem a gente volta com muito campeonato goiano e diversos estaduais, né? Copinha. Copinha também. Copinha também. Mas, semana que vem, campeonato goiano já começa quente aí. A agenda tá cheia pra semana que vem. E no outro final de semana já tem Goiás e Vila. Ou seja, começou com tudo. E também no final do mês já tem pré-libertadores também. O Vasco e a Chapecoense já começam na pré-libertadores. Então, boa tarde a todos os internautas conectados aí no DMTV. Um abraço a todo mundo aí que participou também no Facebook, mandando mensagem. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.